Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste pra vocês na placa de vídeo RX 580 de 8GB de memória de vídeo GDDR5 em conjunto com o processador Ryzen 7 1700 em overclock a 3.7GHz e 8GB de memória RAM também em overclock a 3.2MHz pessoal não, 3.200MHz né vamos ver como é que esse preset se sai aqui no game MadRunner pessoal é um game bem pesado de simulação aqui e difícil pra caramba amigo motor tração integral que eu quero como é que pode tração integral nessa desgrama aqui desliga o cheio de mão vai pra lá pão velho ó deixei na que macho é essa gente? primeira vambora não afoga o motor não ai vamos dar um rolê por ai pra vocês verem né como é que fica ai o desempenho do game ah deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pra definir aqui no game pra vocês pessoal qualidade gráfica tá aqui tudo ativado né pessoal como vocês podem ver borrão de movimento FXAA o anti-aliasing né efeito de nitidez oclusão também a gente tá em SSAO efeito de profundidade de campo neblina volumétrica e efeito de distorção tudo ativado aqui e a resolução está em cadê? 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 aqui ó 4K native pessoal 3840 por 2160 pixels como vocês podem ver né bom praticamente tudo aqui no máximo do game permite né o game foi lançado tem pouco tempo ai vamos ver de qual é que é pessoal se tem alguma missão pra gente fazer aqui conquista reiniciar continuar vamos lá vamos dar um rolezinho aqui né de boa vai dar uma pequena travadinha ali pessoal não sei de porque não é mesmo deixa eu ver se esse game aqui tem a opção de colocar de ficar dentro da boleia ali do caminhão né porque o que eu joguei anteriormente que é o mais antigo os pintares não tinha a opção de ficar dentro da boleia deixa eu ver se esse aqui tem ah esse tem as vezes tinha naqueles pintares mas só que eu não sabia né qual que é aqui dentro é bem mais fácil de controlar tá doido? ou não né vamos você consegue vamos vamos pessoal o desempenho tá muito bom aqui o processador o processador como vocês sabem fica tranquilaço né mas a placa de vídeo já tá sofrendo ali 100% do poder de processamento dela sendo usado no game mesmo memória RAM tá tranquilo também usando ali 4GB e pouquinho até se você tiver um PC de 6GB ou tipo 4GB dá pra espremer um pouquinho aqui nesse game também e memória de vídeo troquilaço em 4K com tudo no máximo tá usando 2GB nem 2GB e meio pessoal 2GB e 300MB super tranquilo questão de memória de vídeo lembrando que eu deixo o perfil de fãs da minha placa de vídeo pessoal na descrição do vídeo se vocês quiserem repetir aí na MCF Terbanner né porque muita gente fala que essa placa é um pouco esquentadinha principalmente em 4K eu já anotei isso nela com esse perfil de fã tá tranquilaço ali ó hoje tá um dia um pouco frio aqui mas normalmente com esse perfil de fã ela fica entre 81 e 82 em games em 4K né que são muito pesados agora em outros games normal ela fica de 70 a 80 né tem vários e vários testes com ela aí se vocês quiserem dar uma pesquisada só entra nas playlists do canal ó bem da horinha aqui fora só pra vocês terem uma ideia lá dentro o fps aumenta né pessoal porque diminui o campo de visão né foi mal bati no microfone aqui diminui o campo de visão um pouco mas ainda assim aqui fora tá um ótimo desempenho aí ó pra 4K tá trancado caminhão da hora fio ó tô dando só um rolezinho na área aqui pessoal pra vocês verem como é que fica o desempenho do game beleza queria colocar a tração integral ali mas eu não sei que é isso aqui mudar de caminhão desligar caminhão não que é isso não nossa senhora será que isso aqui aguenta passar o rio aqui pessoal ó tô lembrando essa parte aqui do outro dos pintais é tô lembrando isso aqui gente ó vamos lá vamos lá então né no outro eu perdi muito fps aqui na água aqui tá mais tranquilo pessoal continua os fps tranquilaço ai você consegue vambora tá na maralzinha gente ah esse aqui é automático se eu soubesse que tinha essa automática aqui eu tinha posto nele já vai até aqui ah esse aqui que eu queria essa peça que eu queria aí chamar o gancho né tem jeito não ver para sair do modo avançado cadê eu vir aí agora vai muito obrigado a arvorezinha pela moral ae conseguiu uma boa ajuda da arvore né caminhão desse também é brabo em gente passa dentro de rio passa nessa laneira do cão aqui vamos nessa estrada mais tranquilo aqui porque tá ouço subir aquela laneira ali essas deformações que pesam muito pessoal mas a 580 tá saindo até que bem aqui viu mais do que 40 fps em 4k e com tudo ativado né tá saindo muito bem se você tiver uma placa mais fraca aí pessoal convém você desativar algum dos filtros lá né pode até tentar em 4k ou diminuir a resolução vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quero só ver controlar essa zona aqui no controle no volante salameira do caramba aqui vai ser um desafio tanto pessoal vamos lá vamos lá eu gostei desse caminhão aqui eu li em cara qualquer parada ainda mais com tudo ligado ali ó só a tração integral que eu não consegui ligar mas com o tempo eu vou aprendendo né durante as gameplays e tudo mais vamos lá vamos lá o que é isso tem um caminho por aqui parece não é possível que eu passe dentro da água aqui hein ah o caminho é pulado aqui Deixa eu dar uma olhada aqui De qual é que é Os caminhões aqui É, ela é tão feia Não É da horinha, né Agora Agora pra onde que eu vou? Pra lá ou pra lá que eu vou pra cá Aí aqui mesmo, na lameira Já nem sabe Ah é, pessoal Quando eu ligo o bloqueio diferencial Eu gasta mais gasolina, né Porque são mais rodas ali Contração, né Então Já pesa mais pro combustível, né Vai, tem caminho aqui Tem caminho aqui, né Gente Vamos borrar aqui Aí Agora vai Mas tem que ficar virando a câmera pra lá e pra cá É um inferno Por isso que as pessoas gostam de fazer vídeo com ele Com o cara dentro da boleca É mais fácil É, não tem estrada Mas tá fazendo minha estrada aqui, né, pessoal E é aqui mesmo Parece que eu só dei a voltinha ali, sabe Ah, não Aqui é outro caminho Eu não passei, não Calma, não cai, não Nossa senhora Quase caí Cai, né Uma partinha ali, cai Ó Mais um lagzinho aqui Não sei porquê, pessoal Talvez pela distorção aqui do Da geometria, né Dessas quedas de FPS Vai saber Tem parte que dá pra encarar aqui Pelo meio do mato Mas tem parte que eles fecham com bastante árvores É esperto Logo a questão que aqui a gente vai Fica com um milhão de árvores dentro Aqui dá pra ir Ai Por que 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 tá me segurando aqui afinal, hein Não é possível Tem nada se figurando aqui não, gente Aí, agora vai Vambora aí Vambora aí Quer saber, não Só Pra sair aqui Pronto, acabou O que que é isso aqui Ah, parte trancada É por isso que não dá pra Que eles estavam sacaneando ali, hein Tem jeito de ir lá, não Você vê que safadeza O game tem a Colocou esse estranho vermelho ali Pra limitar É, dá pra ir aqui também não Vamos dar uma ré aqui Procurar a estrada, né É, deve ser pra lá a estrada Aí, por aqui mesmo Vambora Eu acho que é por aqui, né Tô vendo estrada nenhuma Mal diferencial Trabalhando super bem ali, ó Nas rodas traseiras Que é isso Nas quatro E agora Aqui mesmo, nesse buraco Vamos então, né Vamos então encarar aqui Ah, se eu consigo Vambora Vamos Olha lá Você é guerreiro Você é guerreiro, você é guerreiro Vamos aí Já, agora é pra onde que é Tô vendo Tô vendo um rastro aqui E o rastro ir pra lá, né Dá pra ir aqui também, né Vamos ali, né Aquela água velha ali Parece tem um caminhão ali parado ali Vamos lá ver Caminhão que é aquele ali Pegar um atalho aqui Tá trancado o caminhão Que caminhão estranho é esse Ah, caminhão Carregar combustível Carregar combustível Água, né Calma Vamos dar uma rézinha aqui Que maneiro Aí Vamos lá pra dentro da boleia Pessoal Tô ficando meio perdido Aqui lá de fora Mas tá sujo Tá batendo o microfone de novo Que beleza, né Estação de troncos Parece que eu cheguei Num lugar de alguma coisa Aqui, pessoal Ah, não posso colocar aqui Porque eu não coloquei Negócio de tronco, né Entendi Bom, pessoal Acho que já deu pra vocês Terem uma ideia De como tá o desempenho Desse game No meu preset Aqui em 4K, né Com tudo ativado Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí Pra ajudar o canal A crescer cada vez mais Se ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos Ainda se inscrevam E se já são inscritos Continue seguindo o canal Pois sempre vão surgir Vídeos novos de tertos O unboxing, gameplays Tutoriais e tudo mais Relacionado à tecnologia Pessoal Também não esqueçam De marcar o sininho, né Pois sempre quando lançamos De novo no canal Vocês recebem notificação Pelo YouTube Falam logicamente Que lançamos de novo no canal Se quiserem dar aquela força Pro canal compartilhando Os vídeos O façam Desde já Agradeço a moral Que vocês terem me dado Muito obrigado de verdade Bom, é isso pessoal Até mais Tchau 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 Tchau